Fala galera gremista, meu nome é Denner Garcia e hoje eu tô aqui pra gravar mais um top 5 tricolor pra vocês. Top 5 tricolor de hoje, eu vou mostrar pra vocês os 5 gols mais bonitos de Luan com a camisa do gremio. Eu sei que ele acabou saindo agora, mas a idolatria continua e vamos relembrar o que o Luan já fez pelo tricolor gaúcho. Sei que andei meio sumido, sem postar vídeos, mas pretendo postá-los com mais frequência a partir de agora. Demora o Pará, gasta todo o tempo possível. Fernandinho ficou no chão ali, o João Paulo não houve a falta, Fernandinho abriu, perna esquerda no Luan, entrou a drible, Luan pra fazer! GOOOOOOOL! Luan pro Grêmio! Nos acréscimos! O torcedor tricolor vibra aqui no Maracanã! Luan, e o gol sai a partir da individualidade de um jogador muito técnico, recebendo o passe do Fernandinho, tirou do Marcelo, entrou a drible, bateu sutil na saída de Paulo Vítor. Luan, nos acréscimos do Maracanã, vai dando a primeira vitória, fora de casa, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Luan, 1 para o Grêmio, 0 para o Flamengo. Ele começou no Kissamã, na segunda divisão do Rio, passou pelo Norte do Iguaçu. E o Luan chegou, mandou pro gol, toca a música, é gol do Grêmio! GOOOOOOOL! Gol do Imortal Tricolor, para fazer a festa na torcida que está com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. E para deixar o atual campeão da Copa do Brasil, muito, muito perto das quartas de final, e cá entre nós. Isso aí é um golaço, vale a pena ver de novo o Luan, pegou bonito demais, colocou lá no alto da casinha, sem chance para Cavalieri. Luan! Tirou Gilson, brigou pelo rebote, recebeu Luan, batida para o GOOOOOOOL! 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 Laço de Luan para o Grêmio! Aos 49 minutos de jogo no segundo tempo! Pé esquerdo, na veia, no rebote! Sem chance para o João Carlos, na imensa pressão que o Grêmio fez durante todo o segundo tempo. Dá uma olhada nessa batida. Checa só a qualidade da batida, pé esquerdo, acordou a coruja da trave do goleiro da ponte. Golaço do Grêmio, o gol que vai dando a vitória. No finalzinho do Abacão das duas... Não, o Grêmio recupera, vem de novo, se manda o Edilson. Abriu o Douglas. Vai chegando lá pelo meio, o Ramiro. Dessa vez abriu na esquerda o Pedro Rocha. Aí o Luan fica mais pelo meio. Tenta a jogada individual o Wallace. Trabalhou bem na esquerda. Tocou para o Pedro Rocha. O passe não saiu do jeitinho que ele queria. Deu tempo do Pedro Rocha arrumar a casa. Marcelo Oliveira. Aí o Luan. Vem de novo para organizar o time com o Michael. Edilson. Se der espaço, ele pode bater no gol. Por isso já chegou fechando o Sobis. Douglas. Com o Edmar em cima. Domina o Michael. O Pedro Rocha ficou meio livre lá pela esquerda. Ou com algum espaço pelo menos. Só não ficou fácil para o Grêmio fazer o passe. Torcida do Cruzeiro marca. Ajuda o time a marcar na base da vaia. O Grêmio não se apavora. Toca a bola. No seu jeito. Pedro Rocha. Passou o Marcelo. Bola para o Luan. Limpou. Lindo lance. Golaço! Golaço! Luan! Gol do Grêmio! Para comemorar muito. Para ficar naquela galeria dos grandes gols de uma competição. Porque coletivamente o time trabalhou bem. O Marcelo se adiantou. Recebeu o Luan com habilidade. Com visão, precisão. Toque espetacular do Luan. Bola para o fundo do gol. Golaço de Luan, camisa 7. Ele sai ali do meio do ataque, fica flutuando e quando consegue se arrumar ali de frente para o gol, tem visão, tem habilidade. Golaço do Luan. Vem com a pelota. Le caiu a Fernandinho que está sendo um gran partido. Viene para Artur. Pasa Artur. Buena gambeta sobre Román Martínez. O toque viene para Fernandinho. La cuarta ali queda para Luan e se vai solo. Está bem Gremio. Não está bem Lanús. Le quedou atrás a pelota a Luan. Passou Bruno Cortez. Le vai pegar Luan. Sigue Luan. Sigue Luan. Que golaço de Luan. Que golaço de Luan. Por favor. Que golaço de Luan. La picou quando saiu Andrada. E Gremio empieza a firmarse e a dizer que quiere la Copa Libertadores a los 41. Golaço de Luan. Gremio 2. Lanús 0. Que lo pariu. Que pedaço de gol. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Prometo postar com mais frequência vídeos aqui no canal. Deixe seu comentário. Deixe a sugestão para os próximos vídeos. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. E valeu. Até a próxima. Tchau.